Mais uma etapa do trabalho da Comissão da Memória e Verdade com o Helder Pinto. A Comissão Extra se dedica desde 2012 a investigar circunstâncias e a torná-las públicas, as violações dos direitos humanos praticadas por motivação política em Pernambuco, ou contra pernambucanos em outros territórios entre 1946 e 1989. Também teremos o privilégio hoje de testemunhar a assinatura do projeto de lei que propõe a inscrição do nome doutor Arraes, do livro de Heróis e Heroínas da Pátria, uma homenagem que mensurava o relevo e, sem sombra de dúvida, um reconhecimento justo ao governo brasileiro. O trabalho da Comissão da Verdade, como o próprio nome indica, é uma missão, ao mesmo tempo, desafiadora e recusada. Qualquer brasileiro comprometido com a democracia e a justiça tem o dever de contribuir para que não fique concoberto nenhum único caso de agressão aos direitos humanos cometido desde ou em qualquer outro período da nossa história. O período da cobertura desse trabalho coincide com o fim da ditadura do Estado, que vai até a promulgação da Carta Magna de 1988. Estão sobre o clívio desse colegiado, de grandes métodos intelectuais e pessoais, as ações de preparação e a implantação do regime ditatorial de 1964, bem como todas as agressões cometidas no período em que estivemos sob o domínio de um regime que se valeia rotineiramente da censura, das cassações de direitos políticos, das prisões por supostos crimes de opinião e da tortura e de assassinato de opositores. Na etapa hoje concluída, está sendo apresentado à sociedade brasileira o resultado de um grande esforço para esclarecer a atuação do nunca suficientemente exagrado Instituto Brasileiro de Ação Democrática, do IPAGO, e do seu irmão Siamês, o Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais, do IPES. Criados e financiados por pessoas e empresas brasileiras e norte-americanas, essas organizações se valiam de todos os mesmos para dirigir os brasileiros e para combater com as armas da chantagem, da carunha e da manipulação dos leis de comunicação, lideranças como o ex-presidente Juscelino Kubitschek e o ex-governador Miro Arraes. Utilizavam principalmente o dinheiro vindo do estrangeiro para produzir resultados eleitorais contrários ao sentimento e às necessidades do povo brasileiro. O que este volume agora apresentado conta de umas minúcias dessas ações antidemocráticas, antipopulares e antivrasileiras. Essa máquina nefasta de manipulação foi denunciada corajosamente por Miguel Arraes de Alencar. Podemos ler a descrição integrada do depoimento dado por ele à CPI do IPAGO, presidida pelo deputado Rubens Pagno. E todos sabemos que Rubens Pagno acabaria desaparecendo sem deixar rastros, eliminado pelos agentes da procuradora, situação no qual o próprio Arraes escapou por um outro povo, tem inclusive relatado à CPI as importantes ameaças que recebiam.